Fala galera, como está você? Bom dia, aqui é Indiana Jones para você Que todo dia a noite ensina sobre a Índia Sobre cultura maravilhosa na Índia Que você sempre quer aprender Hoje eu vou ensinar uma coisa mais importante Para você saber Que você sempre quer uma namorada Você sempre quer um marido na Índia Com seu sonho para viajar para a Índia Para conhecer uma pessoa Para conhecer seus amigos Amigos, família, tudo isso que você quer mais Mas você não sabe como vai fazer isso tudo Depois do casamento Como vai vir a sua na Índia Você quer saber disso Então deixa like, comentário e compartilha esse vídeo Com seus amigos que vai ajudar muito Inscreva-me no canal Muito mais importante para você Porque o vídeo vai chegar Time to forget you I'm all alone in a ghost town There's a beautiful madness Inside my soul and I can't stop Thinking of you Walking on the lonely avenue Are you, are you, are you? My love so wild Please give me time My love so wild Please give me baby My love so wild Please give me time Agora você vai explicar Muito linda coisa Maravilhosa coisa Que você sempre quer saber Sobre disso que Você tem uma namorada Ou você tem um marido na Índia Mas você já casa agora Então antes de casa Como você sabe que Você não mora no Brasil Você sabe sobre o Brasil Muito melhor Quando você vai ter problemas Você vai ajudar Seu amigo, sua família Todo mundo vai ajudar Mas quando você vai viajar aqui Você já encontra uma pessoa Você vai morar aqui Agora como vai sua vida de novo Como vai sua vida Como vai ser, como vai ele Você sabe isso melhor ou não? Isso é mais importante para saber Ele está falando que ama você Tudo certo Não tem problema Você já viaja, aceita Família, aceita Você já casou Mas Mesmo que Um ano, dois anos Fica melhorou Outras meses Outras anos Vai pouco complicado Porque essas coisas Vai acontecer com você Então antes de fazer essas coisas Você precisa Aprender algumas coisas Que como vai sua vida aqui Na minha opinião Que para você É... Vida certa Mas... É... Você precisa saber Algumas coisas Mesmo isso que Depende do que seu marido Seu namorado O que fez aqui O que vida dele aqui Isso é mais importante Para a sua vida Vai aqui melhorou Sabe? Mesmo isso que Uma pessoa mais Mesmo uma Muito pobre Tá certo? Ele não tem mais dinheiro Ele não tem uma casa Ele mora Não sei onde ele mora Qual cidade ele mora O que ele trabalhando O que ele come É... Mas Ele convide para você Casamento Você já casou Você já fica com ele Claro que vai problema De você Mas você sabe melhorou Você quer trabalhar Mas como que vai trabalhando Quando você não sabe Minha língua Não sabe língua Inglês Então pouco vai complicado Demais para você Isso você não acha Mas aceita Casamento Aceita Namorado Tudo isso Isso é mais importante Antes de encontrar Uma pessoa Quando você quer Ficar aqui Tá certo? O seu namorado O seu marido Quero Casar com você Mas ele quer Ficar com você Ele é pobre Mas ele quer Ficar com você Então acho que Claro que não é problema Porque Você trabalhando No seu país Mesmo O dinheiro Também O mais rico No seu país Tá certo? Mesmo Uma reais Aqui na Índia Doante Doante Rupees Mesmo Doante Rupees Aqui na Índia Uma reais Que você vai pagar Seu Seu namorado Vai morar com você Depois Você não tem problema Porque você Fica no seu país Você sabe melhorou Você pode encontrar Trabalhando Ele Ele também Pode encontrar Algumas trabalhando Mas muitos Trabalhando Ele pode Porque ele Sabe pouco Inglês Ele pode Mas você Vai morar aqui Você não sabe Língua Como que você Vai encontrar Trabalhando Ele quer Que você Vai trabalhando Também Então isso É pouco Pouco Complicado Complicado Para você Não muito Por isso Quando você Encontra Um rapaz Acho que Está muito Longe Tempo Isso não Que só Amou Ele Ele ama Você Depois você Vai casar Agora você Vai morar Depois vai Problema Começar Com você Não Tem Dinheiro Para comer Não tem Dinheiro Para casa Não tem Dinheiro Para vida Como vai Melhorar Sabe Isso Também Mais Importa Quando você Vai morar Aqui Mas Depende Tudo História Tudo Caso Diferente Mas Seu Namorado Aqui É Muito Rico Família Rico Ele Tem Mais Grande Casa Também Ele Uma Trabalhando Boa Ele Engenheiro Isso Tudo Aqui Ele Faz Aqui Depois Claro Que Ele Não Quero Que Você Vai Vem Aqui Você Precisa Trabalhar Ele Não Vai Falar Para Você Que Você Precisa Trabalhar Eu Estão Trabalhando Você Mas Ele Amar Você Ele Quero Você Família Acerta Você Vai Morar Aqui Depois Que Não Vai Problema Você Pode Ficar Com Ele Na Casa Cuida Para Família Cuida Para Casa Cuida Para Ele Depois Para Sempre Vai Melhor Ou Não Tem Problema Pouca Coisa Para Você Mais Importa Antes De Encontrar Uma Pessoa Que Você Sabe Melhor Para Ele Vida O Que Ele Faz Isso Não É Rico Isso Nunca Vai Para Você Importante Você Só Quero Amor Para Você Não Importa Nada Que Ele É Feio Ele Bonito Ele Tem Casa Ele Tem Nada Você Só Ama Ele Eu Sido Isso Muito Mais Melhor Eu Não Tenho Problema Pode Amor Para Isso Não Importa Que Idade Que Isso Tudo Mas Aqui É Cultura Por Isso Que Não Pode Fazer Nada Você Precisa Aprendendo Cultura Aceita De Cultura Pessoa Isso Não Que Muito Mais Longe Sua Cultura Vai Encontrar Aqui Vai Complicado Isso Que No Seu País Pode Fazer Tudo Você Vai Encontrar Aqui Pode Fazer Tudo Não Isso Não Muito Mais Complicado Vai Para Você Por Isso Antes De Encontrar Agora Você Já Encontrar Sua Vida Como Vai Melhor Aqui Mesmo Quando Você Vai Encontrar Uma Pessoa Mesmo Igual Com Você Que Ele Acha Sobre Você Ele Sabe Melhor Que Vida Como Vai Melhor Porque Agora Ele Já Caso Com Você Como Ele Vai Ajuda Você Na Sua Comida Suas Roupas Isso Tudo Não Mais Importa Saber Isso Também Que Sua Vida Como Vai Quantos Tempo Vai Melhor Que Um Dias Você Também Vai Trabalhando Aqui Depois Você Vai Língua Muitas Coisas Documentários Muitas Coisas Importantes Por Isso Muitas Pessoas Fez Isso Também Que Não Caso Mas Igual Como Uma Namorada Uma Namorada Fica Aqui Também Algumas Pessoas Fez Isso Também Não Caso Mas Mesmo Mora Juntos Muitas Mulheres Mora Aqui Assim Você Também Pode Fazer Isso Que Você Quero Mesmo Que Uma Tempo Você Quero Voltar No Seu País Então Você Pode Voltar Também Tá Certo Não Vai Problema Mas Mais Importante Que O Que Ele Trabalhando Aqui O Que Família Dele Ou Ele Tem Casa Que Não Morar Onde Ele Mora Isso Não Que Ele Estudando Outra Cidade Ele Mora No Hostel No Hotel Você Já Casou Agora Ele Não Tem Uma Casa Para Morar Como Que Você Vai Morar Com Ele Viu Claro Que Ele Não Vai Mentindo Você Mas Você Precisa Saber Que Sua Vida Como Vai Melhor Aqui Porque Você No Seu País Todo Mundo Pode Ajuda Aqui Não Vai Ajuda Você Ninguém Sabe Vai Complicado Só Ele Vai Ajuda Você A Outra Pessoa Para Quem Ajuda Você Vai Pouco Complicado Viu Que Você Vai Perguntar Você Não Sabe Minha Língua Você Vai Conversar Para Ajuda Como Que Vai Ajuda Você Isso Tudo Vai Pouco Complicado Tá Certo Vida É Boa Quando Ele Melhor Ele Tem Uma Trabalha Boa Ele Ganhou Mais Dinheiro Ele Vai Ajuda Você Porque Uma Tempo Que Você Vai Viajar Aqui Você Quero Voltar De Novo No Seu País Isso Estava Muito Caro Como Que Ele Vai Pagar Para Isso Tudo Porque Agora Você Está Sempre Trabalhando Você Já Chega Aqui Viu Então Isso Tudo Vai Problema Pouco Nada Mais Outra Coisa Mas Tudo É Bom Vida É Boa Você Vai Casa Com Um Indiano Claro Que Ele Vai Amar Muito Você Família Amar Muito Você Porque Você Está Estraseira Outro País Que Chega Na Índia Nossa Que Bonitinha Uma Coisa Mesmo Que Você Agora Vai Para Todos Mundo Uma Linda Uma Princesa Uma Glória Mesmo Que Você Vai Amar Você Todo Mundo Vai Amar Que Muito Mais Você Quando Você Tem Um Namorado Um Marido Na Índia Para Sempre Vai Amar Família Vai Ajuda Você Vai Para Festa Casamento Festival Tudo Coisa Vai Dar Certo Com Você Está Certo Você Quero Trabalhando Aqui Você Pode Fazer Algumas Trabalhando Você Pode Colocar Macuás Melosa Yoga Academia Você Pode Ensinar Português Muitas Coisas Que Você Pode Fazer Não Vai Problema Nada Sabe Vida Melhor Nunca Vai Problema Você Vai Aprender Muito Mais Coisa Aqui Quando Você Vai Ser Bonita País Também Tá Certo Isso É Vida Aqui Quando Você Vai Caso Com Indiano Com Namorado Poucos Com Com Pobre Com Pessoa Tudo É Certo Você Tem Mais Dinério Você Mais Rico No Brasil Você Tem Tudo Coisa Melhor Depois Que Não É Problema Eu Sei Que Você Vai Pagar Para Ele Quando Seu Marido Tem Problema Quando Seu Namorado Tem Problema Você Sempre Vai Ajuda Eu Si Disso Melhor Depois Que Não É Problema Para Você Pode Ficar Aqui Você Pode Trabalhar No Internet Também Obrigado Acho Que Você Aprenda Sobre Vida Sua Na Índia Quando Você Vai A Casa O Que Você A Sobre Isso Que Sua Opinion Você Mora Aqui Como Sua Vida Aqui Na Índia Como Rapaz Você Me Diga Claro Que Vai Duda Para Outras Mulher No Brasil Que Quero Uma Indiana Tá Certo Obrigado Fica Feliz Continuo Vou Fazer Esse Video Para Você Sempre Explica Uma Coisa Maravilhosa Obrigado Fica Fica